Se você não quer mais, o que posso fazer? Não vou te obrigar, prefiro te perder Se a paixão acabou, é o fim da relação Mas enquanto durou, pra mim foi tão bom Eu vou sentir saudade, amor, do teu carinho Mas tenho que seguir em frente o meu caminho Preciso encontrar minha felicidade Ao lado de alguém que me ame de verdade No meu coração, nunca mais sofrer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Pra viver em paz, como eu sempre quis Quero um verdadeiro amor pra me fazer feliz No meu coração, nunca mais sofrer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Pra viver em paz, como eu sempre quis Quero um verdadeiro amor pra me fazer feliz Se você não quer mais, o que posso fazer? Não vou te obrigar, prefiro te perder Se a paixão acabou, é o fim da relação Mas enquanto durou, pra mim foi tão bom Eu vou sentir saudade, amor, do teu carinho Mas tenho que seguir em frente o meu caminho Preciso encontrar minha felicidade Ao lado de alguém que me ame de verdade No meu coração, nunca mais sofrer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Pra viver em paz, como eu sempre quis Quero um verdadeiro amor pra me fazer feliz No meu coração, nunca mais sofrer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Vou dosar meu sentimento e te esquecer Pra viver em paz, como eu sempre quis Quero um verdadeiro amor pra me fazer feliz Eu te esquecer O que é isso?